Olha só como essa cidade cresceu Dá pra ver que a vida da gente mudou Mas parece que em algum canto se perdeu Aquele nosso orgulho, aquele nosso amor Mas com nossa gente vamos é seguir em frente Por um rumo diferente e um caminho mais seguro Um novo tempo com decência, com respeito Pra fazer do nosso jeito um olhar firme no futuro Agora bota, bota um sorriso no rosto E traz de volta aquele orgulho no peito Tá começando um novo tempo, um tempo novo E pode botar fé que vai ser do nosso jeito Tá começando um novo tempo, um tempo novo E pode botar fé, Fabrício Prefeito Olha só um novo dia nascendo Olha só um novo tempo tendo início Olha só, é trabalho de verdade e trabalho Você sabe, é meia cinco, é Fabrício Meia cinco, um novo dia nascendo Meia cinco, um novo tempo tendo início Meia cinco, é trabalho de verdade e trabalho Você sabe, é meia cinco, é Fabrício Fabrício, Fabrício É meia cinco, um novo dia nascendo Meia cinco, um novo tempo tendo início Meia cinco, é trabalho de verdade e trabalho Você sabe, é meia cinco, é Fabrício É meia cinco, Fabrício É meia cinco, Fabrício 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 Fabrício